Esse é um resumo para agilizar sua vida. Os betas de Diablo 2 Resurrected serão divididos em duas etapas. O beta de acesso antecipado irá ocorrer dos dias 13 a 17 de agosto, a partir das 14 horas, para quem já tiver adquirido o jogo em pré-venda para todas as plataformas, com exceção de Nintendo Switch. Drops estarão habilitados na Twitch para quem assistir um total de 2 horas e meia de transmissões de Diablo 2 Resurrected para ganhar uma chave de acesso de beta antecipado no PC. O beta aberto ocorrerá dos dias 20 a 23 de agosto, a partir das 14 horas, e estará disponível para todas as plataformas, com exceção de Nintendo Switch, independente de se ter adquirido o jogo ou não. O beta contemplará os atos 1 e 2 do jogo e 5 classes. Não teremos por enquanto necromante nem assassina. E estaremos ao vivo na twitch.tv barra VGBR hoje, dia 13, a partir das 14 horas. Então, vinculem suas contas da Betonet com a Twitch e venham pegar seus drops para participar do beta de acesso antecipado. Fala aí, meus amigos tranquilos. Aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diablo 2 Resurrected. Eu vou tentar deixar isso aqui dinâmico, porque isso aqui é mais uma orientação aí para vocês que forem jogar, que querem participar aí dos betas, tá? Uma coisa que é importante são dois betas. Vamos ter o beta de acesso antecipado, que ele vai rolar dia 13 até o dia 17. Então, de hoje, sexta-feira até terça-feira, dia 17, vai começar às 14 horas pelo horário de Brasília. Teste de beta, né? De acesso antecipado é para quem já comprou o jogo. Então, com exceção da galera do Nintendo Switch, que não vai poder participar desse beta, tá? Nem dessa fase, nem da próxima. A galera do Switch vai ficar de fora. Pelo menos foi o que foi passado aqui. Então, tem para a galera que já comprou e também para quem for pegar os drops na Twitch. A gente já vai falar dos drops na Twitch. Então, esse primeiro teste, ele vai durar aí do dia 13 ao dia 17. E esse segundo teste, ele vai ser mais curto, vai ser um teste aberto. Então, ele vai contemplar aí, logicamente também, com exceção do Nintendo Switch, todas as plataformas, independente se você adquiriu o jogo ou não, todo mundo vai poder testar. Então, uma coisa que é interessante, com um personagem você vai poder levar a progressão dele e você vai poder testar a cross-progressão do jogo e utilizar aí no outro beta. Por exemplo, comprei o jogo no PC, fiquei brincando ali com o meu personagem. Aí, no próximo beta, no beta aberto, eu quero testar como é que está no meu videogame. Sei lá, tem um Xbox ou um Playstation. Você vai poder pegar e testar aí a cross-progressão, já que ela está habilitada, desde que no seu console esteja habilitada a cross-progressão. Inclusive, tem um aspecto interessante de que vocês podem fazer o pré-carregamento do jogo. Então, você não precisa esperar liberar o horário do beta para pegar, ir lá e baixar. Não, você já pode pegar e baixar ele antecipadamente. Tá certo? Então, é importante a gente salientar isso. A gente já vai falar dos drops para a galera que quiser testar no PC, participar do teste de acesso antecipado, mesmo sem ter adquirido. Então, essa é uma oportunidade boa para você que está na dúvida se vai curtir o jogo, se gosta do estilo, para pelo menos testar aí. Nessa fase de beta, o que vai estar rolando? Os mesmos atos. Então, ainda vai ser apenas o ato 1 e o ato 2 do jogo. No entanto, agora nós vamos ter algumas adições, como por exemplo, o Druida. Então, agora a gente vai poder jogar com o Druida e com o Paladino. Bárbaro, Maga, Sorceres e a Amazona continuam presentes. A gente só não vai ter acesso à Assassina e ao Necromante. E, além disso, agora também nós teremos acesso ao Multiplayer do jogo. Então, você vai poder pegar e jogar com seus amigos. Inclusive, eles estimulam, eles incentivam para que você faça isso, porque vai ser um teste de estresse do servidor. A única coisa é que, é claro, não tem crossplay, tá? Você tem a cross-progressão, mas não tem o crossplay. Com relação aos drops, isso daqui é bem interessante, tá? Nas primeiras 24 horas aí de transmissão, vocês que estão assistindo na Twitch e têm a sua conta vinculada, vão poder pegar e ter acesso ao beta de acesso antecipado, caso acumulem um total de 2 horas e meia. Como que é isso daí, vigia, tá? Primeira coisa, vocês vão precisar vincular a sua conta da Twitch à sua conta da Battle.net. Eu vou deixar esse link certinho para vocês. Você só tem que vir aqui e clicar em conexões da Twitch. Aí você vai lá e vincula onde ele está pedindo, tá certo? E aí, quando você entrar numa live que estiver transmitindo o dia do 2, mas o Rekted, ele vai aparecer um drops habilitados e vai começar a contabilizar o tempo. Você precisa assistir um total de 2 horas e meia. Isso significa que você pode assistir ao mesmo tempo duas lives que você vai conseguir isso daqui em metade do tempo, se eu não me engano. Então, incentive o máximo de streamers que vocês puderem, tá? E vocês também serão recompensados para poder participar aí do beta de acesso antecipado. Só é importante lembrar, isso daqui vocês só vão conseguir nas primeiras 24 horas. Essa parte de feedback, ela é importante para a gente. Eu vou deixar essa postagem também. Eu vou deixar várias postagens para vocês aí verificarem, né? Inclusive, postagens aqui relacionadas a como é que está a coleta de feedback, o que foi mudado, né? No jogo, para vocês verem, então, questões de acessibilidade, tá? Tem aqui, ó, por exemplo, o MIS aparecendo. Coisinhas bacanas aqui. Eu vou deixar para vocês verificarem como é que foram as modificações gráficas após o feedback, tá? Dei uma verificada. Mas isso daqui é legal de vocês participarem porque é aqui que eles vão pegar o nosso feedback para transformar o jogo em algo melhor. Então, participem aí, tanto no fórum oficial do Diablo 2 ou mesmo no próprio Reddit, aqui, né? No sub-edit do Diablo. Aqui tem parte de perguntas frequentes. Então, se você tiver alguma dúvida que talvez tenha ficado ambígua ou mesmo eu posso não ter explicado bem. Então, vocês podem verificar aqui, né? Como participa do beta de acesso antecipado, beta aberto, quanto tempo durará. Essa parte aqui que eu achei um pouquinho estranha, né? Para quem for jogar no Xbox, para o acesso antecipado, ele disse que tem que ter Live Gold. E para o Open Beta, não. Mas que para a Playstation, que a Plus não é necessária para nenhum deles. É claro que se você for jogar multiplayer, você precisa ter o seu serviço, né? Isso daqui é caso você não vai jogar multiplayer. Questão de drops. Questão de acesso aberto. Pode gravar, pode gravar, pode transmitir. Então, você pegou, mesmo que você não tenha adquirido o jogo, pegou uma chave de acesso antecipado, vendo Live dos outros, pode abrir a sua Live para transmitir o jogo para outras pessoas conhecerem. Aqui fala do Nintendo Switch, vai falar da Assassina e do Necromante. Fala aqui Atos 1 e Atos 2. Essa parte aqui de personagens sendo atacados durante a tela de carregamento vai ser modificada, tá? Isso daqui não vai estar no jogo final. Aqui o progresso de jogo durante o beta será transferido para o próximo teste. Então, está falando que se você participar no final de semana de acesso antecipado, o seu progresso desse teste será transferido para o beta aberto, que começa em 20 de agosto. Então, você vai poder jogar com os mesmos personagens nos dois betas. No entanto, esses progressos não serão transferidos para a versão final do jogo. E você que tem arquivos de saves do jogo clássico, do Diablo 2 clássico, você vai poder utilizar eles no jogo final, mas não nesse beta aberto, porque esse beta aberto vai ser exclusivamente online. Então, tem o seu save single player, você gosta bastante, você vai poder utilizar ele ali no Resurrected. Só não vai poder utilizar nesse beta, tá certo? Eu estou aqui falando que vai ser compatível com controles. Vai estar disponível na maioria das regiões, com exceção da China. Olha que legal isso daqui. Os testes antecipados terão opções de idioma? Sim, inclusive português. É uma dúvida muito frequente, o pessoal perguntando. Vai ter legenda? Vai ter dublagem? Sim, inclusive já tem as cinemáticas dubladas. Eu não vi ainda, porque eu estou aguardando o momento que eu for jogar. Eu quero pegar e ter a minha primeira impressão ali na hora jogando, tá? Não teremos TCP e IP nem nessa versão beta, nem na versão final, tá certo? E o jogo será lançado no dia 23 de setembro e não terá cópias físicas. Vai ser um produto exclusivamente digital. Então, acredito que essas eram todas as informações que eu queria passar para vocês. Novamente, eu falo, está mais interessado pelo Resurrected? Tem bastante coisa aqui para vocês lerem que eles falam em questão de acessibilidade e em questão de como o feedback transformou o jogo. Para vocês verem aqui as modificações na Blizzard, como ela era originalmente e depois do coleta de feedback que eles modificaram. Que ficou bem legal. Então, olha só as imagens aqui. E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá? Uma modificação aqui, inclusive, é que eles falaram que realmente teremos três abas de baú compartilhados. Tá certo, meus amigos? Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu não tenha ficado enfadonho. Eu sou realmente prolixo. Mas a gente fica muito empolgado quando o assunto é aquele jogo que tem um lugarzinho especial no nosso coração. Eu espero que vocês consigam testar. Tem a parte de requisitos mínimos do jogo aqui, para quem estiver na dúvida se vai funcionar. Tá certo? Eu espero que vocês possam testar e possam se divertir bastante aí. Eu sei que muita gente não jogou ainda e vai ter oportunidade de jogar. Então, se você tem dúvida, nunca jogou, pô, será que vale a pena? Testa para ver se o jogo é do tipo que te agrada. Beleza, meus amigos? Lembrando vocês, então, que às 14 horas estaremos ao vivo lá na twitch.tv barra vgabr para fazer aí as transmissões do Diablo 2 Resurrected. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Vigia, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau.